Olá, hoje nós vamos falar sobre a excreção e o sistema endócrino. Antes da gente começar, pegue o seu caderno, leia e ouça atentamente as informações e o áudio de cada slide e faça as anotações que você achar importante durante a apresentação, uma espécie de resumo. No final, faça as atividades propostas. Vamos começar com a excreção. Mas o que é a excreção? A excreção é um processo pelo qual o organismo elimina resíduos tóxicos produzidos por processos metabólicos celulares. Ou seja, durante a atividade da célula, ela produz alguns resíduos tóxicos, como por exemplo, o gás carbônico e os compostos nitrogenados, como a amônia, a ureia e o ácido úrico. O gás carbônico, a gente já viu que é eliminado através do aparelho respiratório. E os compostos nitrogenados, eles serão tratados pelo aparelho urinário. Vamos conhecer agora os principais produtos de excreção, os compostos nitrogenados. São eles a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia tem um custo de produção muito baixo para a célula, porque a molécula é muito simples. Então, é fácil a célula gastar pouca energia ao produzir amônia. Em compensação, a amônia é muito tóxica e para diluir, necessita de grande quantidade de água. O ácido úrico é o inverso. A molécula é muito complexa e a célula gasta muita energia ao produzir ácido úrico. Em compensação, ele é pouco tóxico e quase não necessita de água em sua diluição. A ureia é um produto intermediário. Ela não é nem tão tóxica quanto a amônia. É tóxica, mas é muito menos tóxico. E não é tão cara quanto o ácido úrico. A célula não precisa gastar tanta energia ao produzir ureia. Então, ela fica entre a amônia e o ácido úrico. Tanto em custo energético, quanto em toxidez. Os animais podem excretar quantidades diferentes de amônia, ureia e ácido úrico, dependendo do ambiente em que vivem. Por exemplo, animais amoniotélicos são aqueles que excretam principalmente a amônia. E eles excretam ureia e ácido úrico em quantidades menores. Esse tipo de relação é muito comum em animais exclusivamente aquáticos, como os peixes. Já que a amônia é muito tóxica e necessita de grande quantidade de água em sua diluição. No ambiente aquático, isso não é nenhum problema. Animais ureotélicos são aqueles que têm como principal produto de excreção a ureia. Esse tipo de relação é muito comum em animais que vivem em ambiente terrestre, mas que têm água disponível. Exemplo, os mamíferos. Já os animais uricotélicos são aqueles que excretam principalmente o ácido úrico. E amônia e ureia em menores quantidades. Essa relação é comum em animais de ambiente terrestre com pouca ou nenhuma disponibilidade de água, como as aves e os répteis. Alguns órgãos responsáveis pela excreção em diferentes grupos de animais. Em animais muito simples, como as esponjas e os quinidários, que são as águas-vivas e os pólipos, não existem órgãos responsáveis pela excreção. Vão ocorrer, nesse caso, trocas diretas entre a célula e o meio ambiente, que no caso seria a água, seria um ambiente aquático. Então, esses produtos de excreção, eles vão sair diretamente da célula para a água, para o ambiente. Já em outros animais, como os eumintos, os vermes, os anelídeos, os moluscos, nós vamos encontrar células especializadas. São as células flama. O conjunto delas formam os protonefrídeos, que seria uma espécie de órgão rudimentar. Em artrópodes, como por exemplo os insetos, a gente já vai encontrar uma estrutura mais especializada, os túbulos de malpige. E em animais vertebrados, os cordados, nós vamos encontrar os rins. E já que estamos falando nos rins, o sistema urinário humano. Os rins são os órgãos responsáveis pela excreção. Ureteres, bexiga e uretra formam as vias urinárias. São órgãos que armazenam ou que apenas conduzem a urina já formada nos rins. Os rins são formados por minúsculas unidades excretoras, denominadas néfrons. É semelhante ao que a gente viu lá no sistema respiratório. Os pulmões eram formados por várias unidades respiratórias, chamadas alvéolos, lembram-se? É semelhante. Os rins também são formados por pequenas unidades excretoras, né? E que vão desempenhar aquela função. E nesse caso, chamam-se néfrons. E é nos néfrons aonde a urina se forma, ou seja, aonde ocorre todo o processo de filtragem e de formação da urina. O néfron. Vamos agora pegar aqui um pedacinho do córtex renal, retirar um néfron desses 1 milhão e 200 mil néfrons que cada rin tem. E aumentar ele muitas vezes. Então, a gente pode observar aqui as partes do néfron. O néfron começa lá na cápsula de boa. Aí ele vai percorrendo os túbulos, túbulo proximal, alça de Henle, o túbulo distal, até chegar finalmente ao duto coletor. Esse emaranhado, avermelhado aqui dentro da cápsula de boa, é o glomérulo. O glomérulo, ele não faz parte do néfron. O glomérulo é um emaranhado de vasos capilares que entra no néfron. Ele é que vai trazer o sangue que vai ser filtrado aqui. A urina é formada através de três processos, filtração, reabsorção e secreção, que a gente vai ver logo a seguir. A filtração. O sangue chega ao rim pela artéria renal e entra sob alta pressão nos capilares do glomérulo. Quando o sangue chega pela artéria renal, essa artéria começa a se ramificar, até chegar aos capilares. Quando um vaso de um calibre maior vai reduzindo o calibre até chegar ao capilar, o sangue ganha pressão. Como o glomérulo, ele é um emaranhado, é como se ele ficasse espremido lá dentro da cápsula de boa. E isso faz com que o plasma sanguíneo extravase para o interior dessa cápsula. Esse líquido, que originalmente é o plasma sanguíneo, que a gente vai chamar aqui de filtrado glomerular, ele contém as mesmas substâncias que tem no plasma. Ele é plasma, essencialmente. Então, ele vai ter grande quantidade de água, vai ter ureia, vitaminas, aminoácidos, glicose, ácido úrico, sais minerais e tudo o que o sangue tem. Esse líquido, ele será a substância a ser filtrada. Então, o filtrado glomerular, ele já foi absorvido e agora ele vai começar a percorrer os túbulos néfricos. Ele vai começar lá pelo túbulo proximal, alça de Heine e túbulo distal. Ao percorrer os túbulos, as substâncias que são úteis aos organismos, aquelas substâncias que o organismo necessita, elas vão retornar à circulação sanguínea. Lembrem-se que está acontecendo uma filtração. Então, a gente não pode eliminar todas as substâncias presentes no plasma sanguíneo. Algumas substâncias precisam retornar à circulação sanguínea, que as células vão utilizar, como a glicose, os aminoácidos, as vitaminas, os sais minerais e a maior parte da água precisa retornar também. A gente não pode fazer toda a nossa líquido do corpo virar urina. Então, a água e essas substâncias úteis serão reabsorvidas. Por isso, essa etapa chama-se reabsorção. O que restará no interior e desses túbulos, lá no final, será uma pequena quantidade de água e os compostos nitrogenados, como a amônia, a ureia e o ácido úrico. Essas substâncias não são úteis ao organismo, elas são tóxicas e elas não serão reabsorvidas, mas elas serão eliminadas. Então, a água, juntamente com a ureia, a amônia e o ácido úrico, eles continuam nesse líquido e nesse filtrado glomerular. E no final dessa etapa, esse líquido ganhará o nome de urina. E, por fim, a secreção. No túbulo distal, o líquido filtrado residual, que agora a gente já pode chamar de urina, ele será lançado no duto coletor. Cada duto coletor é ligado a vários néfrons. Essa urina será encaminhada para os ureteres e para as demais vias urinárias, como a bexiga e a uretra, até a sua eliminação final. Aqui uma animação simpática, mostrando a urina sendo formada nos rins e sendo conduzida pelas vias urinárias, os dois ureteres, a bexiga e a uretra. O único defeito para mim aqui, dessa ilustração, é que a urina não é armazenada na bexiga. Porque a gente não urina simultaneamente a produção. A gente iria gotejar o dia inteiro. E na verdade, a urina vai sendo armazenada pela bexiga, até ela atingir o nível de repressão, ou seja, até ela ficar cheia o suficiente. Aí cada pessoa tem a sua sensibilidade a essa repressão. E ser eliminada. Agora, nós vamos começar a falar no sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por uma série de glândulas, as glândulas endócrinas. Em conjunto com o sistema nervoso, o sistema endócrino, as glândulas, regulam e controlam as funções do nosso organismo. As glândulas endócrinas secretam os hormônios, que são substâncias lançadas na corrente sanguínea. Existem outro tipo de glândulas, que são as glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas não fazem parte do sistema endócrino. Só para a gente recordar, glândulas exócrinas são aquelas que lançam os seus produtos de excreção para o ambiente externo. Exemplo, glândulas sudoríparas, glândulas salivares, glândulas lacrimais, glândulas sebáceas e etc. Essas glândulas são exócrinas, elas não produzem hormônios e elas não fazem parte do sistema endócrino. Apenas fazem parte do sistema endócrino glândulas que produzem secreção endócrina, secreção para a corrente sanguínea. Elas produzem os hormônios. Algumas informações importantes sobre os hormônios. Os hormônios são liberados na corrente sanguínea em resposta a fatores externos ou processos que visam manter a homeostase, atuando diretamente sobre a funcionalidade dos órgãos. Ou seja, os hormônios são liberados na corrente sanguínea em resposta a fatores externos. Por exemplo, um susto, um barulho muito alto que a gente ouve na rua, um cachorro feroz que vem atacar. Isso faz com que, por exemplo, um hormônio chamado adrenalina seja liberada no sangue. E a adrenalina, ela vai preparar o nosso organismo para reagir ou atacar ou fugir. Então, ela vai aumentar a sua frequência respiratória, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, para que você possa reagir. Homeostase seria o equilíbrio do corpo. Então, por exemplo, a gente precisa manter a nossa temperatura constante, os nossos batimentos cardíacos dentro de um nível lá, o limite, a nossa glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue, ela também precisa estar dentro de o limite, a frequência respiratória. Então, esse equilíbrio, o bom funcionamento do corpo chama-se homeostase. Então, os hormônios, eles vão atuar diretamente sobre os órgãos para que seja ou que seja respondida esse fator externo, ou que seja mantida o nosso equilíbrio, a nossa homeostase. Uma glândula também pode produzir hormônios que estimulam outras glândulas. Algumas glândulas produzem hormônios que têm como objetivo estimular outras glândulas a produzirem os seus próprios hormônios. Esses hormônios que vão estimular outras glândulas chamam-se hormônios tróficos. As glândulas produzem hormônios segundo a sua disponibilidade sanguínea. Então, se o hormônio estiver em alta quantidade no sangue, a glândula não produz. Se o hormônio, se ela detectar que o hormônio está em pouca quantidade no sangue ou em nenhuma quantidade no sangue, a glândula produz. Então, isso chama retroalimentação ou feedback. Porque a glândula, ela vai produzir o hormônio de acordo com a necessidade do organismo. As principais glândulas são a glândula pineal, o hipotálamo, a hipófise, as tireoides, as paratireoides, o timo, as glândulas adrenais ou supra-renais, o pâncreas e as gônadas, que são os ovários ou os testículos. Vamos começar pelas glândulas localizadas no encéfalo, no cérebro. São o hipotálamo, a pineal e a hipófise. O hipotálamo. O hipotálamo está localizado no encéfalo. Ele é considerado uma região do encéfalo. Ele está logo acima da hipófise. O hipotálamo é formado por células de matéria cinzenta do cérebro, ou seja, ele é formado por células nervosas. O hipotálamo faz a conexão, ele faz a ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. É o hipotálamo que estimula a secreção de vários hormônios, principalmente os hormônios da hipófise. O hipotálamo também controla a temperatura corporal, a fome, a sede e os ciclos circadianos, que são aquela sensação que a gente tem de dia e noite. É o nosso relógio biológico, que, às vezes, quando a pessoa viaja para um lugar que tenha um fuso horário muito diferente, ela fica com esses ciclos confusos. Essa sensação de dia, noite, sono, isso também é controlado pelo hipotálamo, mas não só por ele. O hipotálamo também atua no controle das emoções e da atividade sexual. E ele faz isso junto com o sistema límbico, que é uma área do cérebro responsável pelas nossas emoções e sentimentos. O hipotálamo também, ele também produz dois hormônios que são armazenados na hipófise, mais especificamente na parte posterior dela, na neurohipófise, que são o ADH ou hormônio antidiurético. Esse hormônio, ele vai agir lá no néfron e ele é que vai ser responsável pela reabsorção da água. Esse hormônio, ele é o responsável porque a gente não urine muita quantidade de água, que a água volte à circulação sanguínea, retorne a circulação sanguínea. E a ocitocina, que é um hormônio que vai agir na contração do útero e na ejeção do leite materno. A hipófise ou pituitária. Essa glândula também está localizada no encéfalo, mais precisamente abaixo do hipotálamo. ela se divide em hipófise anterior ou adenohipófise e hipófise posterior ou neurohipófise. A hipófise produz um grande número de hormônios tróficos, que são aqueles hormônios que vão agir sobre outras glândulas. São produzidos pela hipófise anterior, a adenohipófise. A prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite materno, é um hormônio trófico porque ele vai agir sobre outra glândula, mesmo que seja uma glândula exócrina. Então, esse hormônio, a prolactina, é responsável pela produção do leite. A ocitocina, que a gente viu lá no hipotálamo, é responsável pela ejeção do leite. São coisas diferentes. A gente também é produzido pela hipófise anterior, o hormônio FSH e o LH, que são dois hormônios, são duas gonadotrofinas, são hormônios gonadotróficos, eles vão agir sobre as gônadas, ovários e testículo. O hormônio TSH, que é o hormônio tireotrófico, que vai agir sobre a tireoide, adrenocorticotrófico, que vai agir sobre as adrenais, e o GSH, que é a somatotrofina, é o hormônio do crescimento, que vai atuar principalmente na parte esquelética, ele vai promover o crescimento do indivíduo. E a hipófise posterior, ela armazena aqueles hormônios secretados lá no hipotálamo. Essa imagem resume todos os hormônios produzidos pelo hipotálamo e pela hipófise e o local de atuação de cada um desses hormônios. Glândula pineal A glândula pineal também fica localizada no encérfalo, mas ela não fica tão próxima à hipófise e ao hipotálamo. A glândula pineal produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Essa glândula, a atividade dela é inibida na presença de luz e estimulada na ausência de luz. Ou seja, quanto menos luz, mais hormônio é produzido e quanto mais luz, menos hormônio. Então, fica a dica para uma boa noite de sono, apaguem as luzes. Essa glândula também está ligada aos ritmos circadianos, aquele relógio biológico lá que a gente falou que o hipotálamo também está ligado. E ele regula em algumas espécies atividades como a hibernação. Imagina para o urso dormir meses, ele produz muito hormônio do sono. Essa glândula é maior em crianças pequenas. A tireoide é uma glândula que é estimulada por um hormônio da adeno hipófise, o TSH. E ela produz os hormônios T3, a triodotiroxina, e o T4, a tiroxina. A tireoide também, ela também produz outro hormônio chamado calcitonina. Essa glândula é muito importante. Ela regula o funcionamento de vários órgãos, como o coração, o cérebro, o fígado, os rins. Ela é uma grande... Essa glândula é bastante responsável pela nossa homeostase. Ela vai controlar o ritmo que os órgãos vão funcionar. Ela também atua diretamente no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Ufa! Que glândula importante! Uma pequena lista de coisas que podem acontecer conosco quando essa glândula funciona mal. Então, a gente pode ter um quadro de hipertireoidismo, que é quando a glândula produz hormônios em excesso. Então, alterações no ritmo cardíaco, o coração vai funcionar mais rápido, mais depressa. Insônia, suor excessivo, ansiedade, irritabilidade, menstruação irregular, geralmente ela fica curta, o ciclo e no geral ele fica curto, tremores, perda de peso, pele quente, dificuldade de raciocínio por causa da ansiedade, aumento da glândula ou nódulos, agitação e hiperatividade, olhos inchados ou saltados. Esse, geralmente, é o sintoma mais evidente que o médico logo desconfia que a pessoa tem um quadro de hipertireoidismo. Já no hipotireoidismo, que é quando a glândula produz pouco, uma pouca quantidade de hormônios, a pessoa pode ter sonolência, dores nas articulações, lentidão na fala, ressecamento ou queda de cabelo, menstruação irregular também, inchaço facial, aumento de peso, retenção de líquido, depressão, palidez, batimentos cardíacos mais lentos, fadiga, fala de memória, mãos e pés frios, unhas frágeis, libido baixa, ou seja, é uma glândula que atua em muitas funções, em muitos sistemas. Paratireoides são quatro pequenas glândulas localizadas sobre a tireoide. Essas glândulas produzem um hormônio denominado paratormônio. Esse hormônio tem ação antagônica, ou seja, contrária ao hormônio calcitonina que é produzido lá na tireoide. O paratormônio e a calcitonina regulam as concentrações de cálcio no organismo. Um eleva, o outro reduz. Quando a concentração de cálcio na corrente sanguínea está muito alta, a calcitonina retira esse mineral. Então, a calcitonina reduz a quantidade de cálcio no sangue, estimulando o seu depósito no esqueleto. Quando a concentração de cálcio no sangue está muito baixa, o paratormônio atua sobre a matriz óssea solubilizando o cálcio, ou seja, ele vai retirar o cálcio dos ossos para poder repor o sangue, porque no sangue está baixo. Mas por que tem que ter cálcio no sangue? Isso é a nossa homeostase, porque o cálcio ele tem uma ação muito importante na contração muscular. Então, tem que ter cálcio no sangue por vários motivos, mas um deles é a contração muscular. Então, quando a concentração de sangue, de cálcio no sangue está baixa, o paratormônio eleva. Ele vai lá, retira sangue dos ossos e traz para a circulação sanguínea. O timo é uma glândula que participa da regulação da defesa imunológica do organismo. É considerado uma glândula linfóide primária, porque ele vai atuar sobre o tecido linfóide que produz os linfócitos. o timo localiza-se no tórax em frente entre os pulmões e a frente do coração. O timo produz o hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos T, que são células do nosso sistema imunológico. Os linfócitos imaturos são produzidos na medula óssea e migram até o timo, onde amadurecem e transformam-se em linfócitos T. Do timo, eles entram na corrente sanguínea e chegam aos tecidos linfóides. O timo seleciona linfócitos T que não irão reagir contra proteínas ou antígenos naturais do corpo, ou seja, ele vai selecionar células que não vão reagir contra qualquer coisa. Células de defesa mais eficientes. Essa função do timo garante o correto funcionamento do sistema imunológico. O pâncreas O pâncreas é uma glândula mista, exócrina e endócrina ao mesmo tempo. Na verdade, ele tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. O pâncreas produz insulina e glucagon que são dois hormônios. Essa é a parte endócrina do pâncreas e a parte exócrina do pâncreas produz o suco pancreático que é um suco digestivo. Não é um hormônio. O suco pancreático é lançado no interior do aparelho digestivo mais precisamente no duodenum é uma secreção exócrina. A insulina e o glucagon que são os hormônios produzidos pelo pâncreas regulam a concentração de glicose na circulação ou seja, de açúcar no sangue e tem ação antagônica contrária. Quando a glicose aumenta a insulina age transportando glicose para o interior das células ou seja, quando a concentração de açúcar no sangue aumenta a insulina retira esse açúcar do sangue. Quando a concentração de glicose está baixa o glucagon age sobre as células do fígado estimulando a converter o glicogênio e liberando a glicose na circulação porque o fígado ele produz e ele armazena o glicogênio que é a nossa reserva de açúcar de emergência. Quando a glicose está baixa quando o nosso nível de açúcar no sangue está muito baixo o glucagon que é esse hormônio ele vai estimular o fígado a liberar mais açúcar no sangue ele vai converter o glicogênio em açúcar e liberar porque a nossa quantidade de açúcar no sangue ela tem que estar dentro de um limite que é o limite da homeostase o mal funcionamento do pâncreas resulta em diabetes mellitus então se o pâncreas ele não consegue produzir insulina essa doença ela vai chamar diabetes mellitus ou diabetes tipo 1 que é aquela diabetes insulino dependente as adrenais ou suprarenais localizam-se sobre os rins em cima dos rins essas glândulas possuem dois tecidos secretores distintos elas tem duas partes o córtex e a medula a medula adrenal produz a adrenalina e a noradrenalina a adrenalina age em situações de estresse preparando o organismo para a luta ou fuga foi aquele caso que a gente citou lá no início quando a gente leva um susto quando a gente está sendo atacado o nosso organismo entra em situação de fuga ou de luta então vai esse hormônio ele vai aumentar os nossos batimentos cardíacos a frequência respiratória a pressão arterial ele vai dilatar a pupila para que a gente possa ou se defender ou atacar e a a noradrenalina ela vai manter a pressão sanguínea em um nível aceitável para que a gente não tenha um AVC ali na hora o córtex adrenal ele vai produzir córtico esteroides o principal deles é o cortisol e mineralocorticoides como a aldosterona o cortisol ele também age em situação de estresse ele vai fazer com que mais açúcar fique disponível para que a gente possa produzir mais energia além disso ele tem efeito anti-inflamatório a aldosterona atua no equilíbrio osmótico que é entre sais e líquidos do corpo e ele vai atuar também no funcionamento dos rins por exemplo fazendo com que se retenha mais líquidos no corpo que o rin filtre menos então se for retido mais líquidos no corpo a pressão arterial aumenta também então essas são as adrenais ovários os ovários são glândulas presentes em indivíduos do sexo feminino devidamente estimulados pelas gonadotrofinas FSH e LH produzidos na hipófise produzem estrogênio e progesterona além disso o FSH e o LH da hipófise estimulam a produção armazenamento maturação e liberação dos ovários então eles também agem diretamente sobre o ovário o estrogênio que é um hormônio produzido no ovário é responsável pelas características sexuais secundárias femininas tais como o tamanho dos seios a distribuição de gordura no corpo e o controle da ovulação a progesterona prepara o corpo para a gestação atuando na formação do endométrio e na preparação das mamas a progesterona também mantém a gestação inibindo as contrações do útero e regula o ciclo menstrual esse gráfico ele relaciona os hormônios FSH LH estrogênio e progesterona ao ciclo menstrual então a gente pode observar aqui que quando o FSH o LH e o estrogênio estão em níveis elevados ocorre a ovulação quando a progesterona aumenta é a fase em que o útero se prepara para receber esse óvulo fecundado então quando a progesterona aumenta o endométrio aumenta também aqui embaixo no útero esse tecido aqui representa o endométrio que é a parte interna do útero quando esse óvulo não é fecundado a taxa do hormônio cai e aí o endométrio se desfaz esse seria o ciclo menstrual testículos os testículos são glândulas presentes em indivíduos do sexo masculino eles estão localizados no interior da bolsa escrotal isso é muito importante porque se os testículos estivessem dentro do abdômen isso poderia impossibilitar a espermatogênese que é a produção de espermatozoides porque dentro do abdômen é muito quente a temperatura é muito alta então eles estão do lado de fora e nessa bolsa essas glândulas também são estimuladas pelas gonadotrofinas o FSH e o LH que são produzidos na hipófise e os testículos produzem o hormônio testosterona a testosterona atua na espermatogênese e é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos como a presença de pelos faciais o desenvolvimento da musculatura e a presença do pomo de adão que é esse espessamento cartilaginoso laríngeo que os homens possuem a testosterona também é responsável pelo impulso sexual a libido então por hoje é isso espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau